Boa noite! Centésimo, septuagésimo, terceiro dia do Desafio Eu Faço Meu Mundo. Como é que você toma decisões? Com base no feeling ou com base em números? Em contas? Em, sei lá, estatísticas? Hoje aconteceu uma situação engraçada. Eu, Raíssa e o Felipe, a gente desceu para comer, para jantar no prédio aqui deles. E tem uma comida que é extremamente gostosa, extremamente barata. A gente estava brincando de fazer um exercício lá de conta. E sai mais barato comer todo dia lá, almoço e jantar, do que fazer compra de mês. Curiosamente, para uma pessoa sozinha, valeria mais a pena contrariar o senso comum e comer fora todo dia. Se você vai seguir a sua intuição, que pode dar certo às vezes, pode não dar certo na maior parte delas, você nunca ia se dar conta disso, você nunca ia analisar números, nunca ia embasar as suas decisões. Eu acho que a dica de hoje é essa. Se você for decidir, ok, pode até seguir a tua intuição, mas desde que você tenha também olhado os números que refletem ou discordam dessa tua decisão. Nunca confia só no seu feeling empreendedor na hora de tomar as suas decisões na tua empresa, no teu emprego, nos teus relacionamentos, onde quer que seja. Forte abraço e até amanhã. E vai comer fora de casa de vez em quando.